Música Lindo Música 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 De manhã cedinho Eu salto do nido E vou para a paragem Devante a parede À espera do set Mas não vai viajar Música Eu bem que não queria Mas um certo dia Havia o passar Música E o meu peito cético Com uma bíblica de elétrica Voltou a sonhar A cada repica Com a sonha do clicar Daquele ali cá Ai, tão linda No modo frenético O peito cético Toca a bate Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no cinto Pois o meio trajei No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita No estado em que fica o meu coração Quando o set Quando o set me apanha Até acho que a sonha Me solta da mão Ai, tão linda Pois na carreira Desta vida vão Mais nada me dá A piquei A piquei que eu pique A docente me dá Que triste vai dar E que itinerário Tão infeliz Cruzar meu horário Quando um funcionário De um trem da Carris Se eu lhe perguntasse Se tem livre passe Para o peito de alguém Vá-se lá saber Talvez eu não lhe tenha O peito também Ninguém acredita No estado em que fica o meu coração E quando o set me apanha Até acho que a sonha Me solta da mão Pois na carreira Desta vida vão Mais nada me dá A piquei que o pique do set me dá Mais nada me dá A piquei que o pique do set me dá Parabéns 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 Bim Uフ Olá, amigos 4000s Cremoceritos Carado Ah, eu adorei Acho que o António Zambuz vai começar a finalizar os concertes Deseu Dá piquei que esta Resolt não dá? Sim, dá Nininho, o que é que achaste desta equipa da Constança, do Rodrigo e da Carlota, da Bárbara? Achei que tiveram muito iguais, muito rinitos. Não tenho nada a apontar a nenhum deles. Estiveram, para mim, perfeitos. Mas se tivesses aquele penteado e aqueles corações, o que é que tu decidias? Quais penteados e quais corações que eu estou... Igual a tua colega! Ah, ok! Não sei se me estás, mas eu já estou nervoso. Já percebi! Não é fácil! Eu sei, Nininho. Tenho mesmo que me dizer, é isso? Oh, Nininho! Está bem? Pronto, ok. Eu escolhi a Constança. Cuca, eu escolhia o Rodrigo. Carlão, o que é que achaste da Batalha da Bárbara? Achei-me muito equilibrado. Portanto, para não desequilibrar, eu levava a Carlota. Exato. Olá! 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 Então, em primeiro lugar, quero só perguntar. Lembram-se do que é que combinámos no fim do ensaio? Quem não for escolhido, não pode ficar triste. E porquê? Porque muitas pessoas queriam chegar aqui e não chegar lá. Olá! Pode-se ficar um bocadinho triste, mas depois temos de ir celebrar porque vocês foram campeões hoje, vocês ganharam todos hoje, fizeram uma batalha muito boa e eu antes de vocês entrarem estava a dizer, estes são os meus meninos que estão mais nervosos e vocês sabem que estavam muito nervosos ontem no ensaio. E fizeram coisas hoje que não fizeram nunca. Não tiveram medo das notas mais difíceis, deram com confiança, estavam a dançar, que no ensaio pareciam estátuas. Os meus meninos estavam assim, a cantar o Pica do Ceto assim. E aqui estavam animados, estavam divertidos e foi isso que nós combinámos no ensaio. E portanto, acho que têm de estar muito orgulhosos e mesmo que fiquem um bocadinho tristes, o quão felizes vocês vão sair daqui tem de ser mais importante do que o bocadinho triste que podem ficar. Ou seja, aceitam a tristeza assim, em doses reduzidas e põem muita alegria nas coisas boas que foram acontecendo aqui. Exatamente. E quem vais tu levar, Bárbara? Para as galas. A Bárbara só pode levar um destes brilhantes candidatos para as galas. E nenhum dos outros mentores poderá salvar quem não for escolhido. Tarefa ainda mais difícil. Venimos. Estiveram muito bem, muitos parabéns, ok? Foi uma grande batalha. Obrigada. Hoje. Obrigada. Obrigada. Hoje. Eu vou ficar com a Constança. Parabéns, parabéns. Parabéns. Estirei em frente. Foi uma batalha que correu muito melhor hoje ao vivo do que nos ensaios, que é uma coisa que raramente acontece. Mas senti que a Constança, apesar de tudo, foi a que agarrou melhor a canção. E eu senti que a Constança estava mais preparada para ir às galas do que os dois mais pequeninos. Sinto-me tranquila agora, os nervos passaram, o que importa é que eu estou nas galas. A Constança segue em frente com a Bárbara e nós, obviamente, temos que fazer aqui um especial agradecimento. Nós é que temos que vos agradecer, tendo trazido o vosso talento, a vossa alegria, os vossos olhos a piscarem e a brilharem muito. E foi uma experiência muito bonita, não foi, Carlota? Sim. Vais guardar aqui coisas muito boas? Muito boas. E tu, Rodriguinho? Também. E uma das coisas que vocês vão guardar é o som dos aplausos, não é? Um mega aplauso! Obrigada.